E atenção para essa notícia que acaba de chegar. A guarda costeira afirmou que encontrou destroços nas áreas de busca pelo submersível que desapareceu. Os destroços foram encontrados próximos aos restos do Titanic. Eles foram localizados por uma das sondas que realizam as buscas pelo veículo. Especialistas disseram que vão avaliar o material.